Salve, guys! Bem-vindo de volta ao nosso canal. Essa semana parece ser a Semana da Solana. Dei um vídeo para vocês no final aqui, mostrando para vocês que o primeiro ETF de Solana foi aprovado. Então corre lá para você ver. E a Solana, aproveitando esse embalo, marca mais um recorde histórico surpreendendo o Ethereum. Muitos acreditam que a Solana será a blockchain que vai desbancar o Ethereum, tanto em taxas como em velocidade. Em taxas a Solana já passa, em velocidade de transação também. A única coisa são os problemas que a Solana tem que melhorar, principalmente sua centralização e seus travamentos. Porém, nos últimos meses, a criptomoeda da Sol tem se destacado no mercado cripto, atingindo um novo recorde histórico e superando o Ethereum em diversos aspectos. Vamos entender o que acontece. Recentemente, a Sol alcançou um preço recorde em relação ao Ethereum, ou seja, aquele gráfico que eu mostro para vocês no curso e explico na mentoria, que é você comparar Solana barra e TH chegando a 0,061, ou seja, ganhando valor frente ao Ethereum após ultrapassar a existência de 0,0057. O que isso quer dizer? Que antigamente você precisava de 0,0057 para comprar uma Solana. Hoje você já precisa de 0,061, que nos mostra que segurando Solana você acumula Ethereum, já que à medida que o tempo passa, você precisa de mais Ethereum para comprar a Solana. Nas últimas 24 horas, o preço da Sol aumentou 9%, enquanto o ETH subiu apenas 0,08. Embora o preço atual da Sol ainda esteja 40% abaixo do seu máximo histórico de 260 dólares, alcançado durante o ciclo de alta de 2021, o desempenho recente da criptomoeda tem sido expressivo. Por outro lado, o Ethereum, lançado em 2015, está 49% abaixo do seu recorde histórico, apesar da valorização de Sol, o valor de mercado da Solana ainda é significativamente menor do que o Ethereum, com R$ 70.773 milhões contra R$ 298,865 milhões, respectivamente. Isso implica as aplicações que o Ethereum tem no mundo do DeFi. É um player muito forte, pessoal. Acredito que não precisa ser 8% ou 80%, ou você aposta no Ethereum na Solana, você pode fazer um mix, e na playlist que eu estou mandando para vocês, utilizando empréstimos e DeFi, vamos entrar na Solana. E nós vamos alavancar a Solana dentro dos DeFis, que ela já oferece também, acreditando que no futuro ela pode dar bom. Com isso, vamos fazer gestão de saúde, mostrar para vocês como de fato é na prática. Para isso, você tem o Membros Exploradores de Pool, você tem o curso para dar suporte, você tem a Mentorina. A Solana ocupa atualmente a quinta posição entre os tributos ativos de maior valor de mercado. Enquanto isso, o Ethereum permanece na segunda posição, atrás apenas do Bitcoin. Um dos fatores que puncionaram o crescimento recente de Solana foi o aumento do preço das Mimicões em sua rede. Esses ativos registraram uma valorização de cerca de 30% nas últimas 24 horas, contrastando com a queda observada em outros ecossistemas. A popularidade, então, dessas Mimicões tem relação com a facilidade de criação desses ativos através de aplicativos como o PanPlanFan e as baixas tarifas de transação da Solana em cooperação com o Ethereum, que é o grande empecilho do Ethereum. Porém... E aí, pessoal? Bem-vindo de volta ao nosso canal, galera. Trago para vocês o curso do Universo DeFi. Sei que no mundo das finanças centralizadas, vocês sempre têm dúvidas. Então, eu criei um curso feito por mim, para vocês, com suporte, grupo e teste por sete dias. Aulas na aula de bem-vindo, entendendo no swap, segurança, entendendo realmente as DeFi, gerenciamento de portfólio, detalhes importantes. Rolando aqui para baixo, temos segredos de empréstimo, ela é uma caixa onde você vai conseguir, ao maximizar seus investimentos, conhecendo três modelos das PUL, você tem tudo sobre PUL, contratos inteligentes, movimentações. Lembrando que, entrando no curso, vai ter aumentorias toda semana. Então, está esperando o quê? Escaneia o QR Code e vem para a nossa família, hein? Tamo junto, espera no curso. Universo DeFi, cupom de desconto para vocês ao escanear. Entra lá. Não adianta eu ter uma taxa muito barata na Solana se eu não tiver os principais DApps. A grande esperança é que os principais DApps se mudam para a Solana, onde traz mais liquidez e assim começa a fazer sentido. E, claro, temos que resolver os problemas de travamento, não podemos ter blockchain travando, quando você precisa fazer uma liquidação dentro de um processo de lending. A Solana, então, supera o Ethereum, os volumes de negociações na rede, e a Solana também aumentaram significativamente, passando de 1,5 milhões para 3,3 milhões nessa semana. Além disso, a rede acumula tarifas de assinti, pelo menos 750 mil por dia, segundo os dados de Falhama. Esse crescimento não se deve apenas ao comércio de meme coins, mas também aumenta a atividade de exchanges centralizadas na rede Solana, como, por exemplo, a Rade, Camino, entre outras. Uma dessa nós vamos utilizar para além de, tá bom? Na semana passada, a Dex da Solana registraram volumes recordes de 1,9 milhões, superando os volumes de Ethereum em 94%. A Solana pode processar milhares de transações, como a gente já viu, onde o Ethereum processa e baixa os volumes, enquanto a Solana baixa de milhares de transações a custo muito baixo. Isso, pessoal, torna o ecossistema da Solana extremamente eficiente e permite o crescimento rápido e impulsionado pelos projetos e aplicações construídas sobre sua rede, afirmaram o representante da exchange centralizada, Burmbart. Outro fator, então, que contribui para o otimismo em relação à Solana, além de nós termos a aprovação do ETF aqui no Brasil, vou deixar o vídeo para vocês no final, para vocês entenderem como esse ETF de Solana realmente vai impactar, lembrando que ele ainda não começou a transnacionar, é como se ele estivesse esperando o S1 e a gente tem que ficar de olho. Será que vai vir investimento de fora na Solana? Esse é o grande questionamento. E a expectativa de lançamento de ETFs pode dar a Solana nos Estados Unidos. Após essa aprovação dos ETFs de Ethereum neste ano, seguindo os de Bitcoin, há uma expectativa crescente de que um ETF de Sol possa ser lançado, facilitando, assim, a demanda por parte de investidores tradicionais e institucionais. Vamos seguir acompanhando que esse vídeo de aprovação de Solana, de ETF, pode aviotar os olhos para o mundo lá fora, acelerando o seu processo de aprovação, mesmo a gente sabendo que o Brasil não seja tão relevante. Vamos seguir acompanhando, vou deixar esse vídeozão para vocês sobre a aprovação do ETF da Solana. Peço que vocês, se não for inscrito, se inscrevam no canal e dê o seu like. Beleza, galera? Tamo junto e nos vemos mais tarde com um vídeo no canal. Tchau.